É normal um relacionamento começar de um fim Do fim de outro relacionamento Entendo meu receio, mas pelo bem da gente Tira o pé do freio E no começo era só um passatempo Mas você foi me envolvendo, agora diz que tá com medo Amolece esse coração aí Se vai dar certo ou não, só tenho jeito de você misturar Se jogar na minha vida, desabar na minha cama Desbloqueia o sentimento Me fala que minha alma vem sem medo De se machucar o que ele não te deu Aqui não vai faltar Se jogar na minha vida, desabar na minha cama Desbloqueia o sentimento Me fala que minha alma vem sem medo De se machucar o que ele não te deu Aqui não vai faltar E pra cantar com a gente, chega mais E no começo era só um passatempo Mas você foi me envolvendo, agora diz que tá com medo Amolece esse coração aí Se vai dar certo ou não, só tenho jeito de você descobrir Se jogar na minha vida, desabar na minha cama E fala que minha alma vem sem medo De se machucar o que ele não te deu Aqui não vai faltar Se jogar na minha vida, desabar na minha cama Desbloqueia o sentimento E fala que minha alma vem sem medo De se machucar o que ele não te deu Aqui não vai faltar Nem sem medo Nem sem medo Nem sem medo De se machucar o que ele não te deu Aqui não vai faltar Valeu meus irmãos, tamo junto